Considerar que tudo o que acontece é criado agora é o despertar desse sonho de Maia. É acordar para manifestar um mundo com mais consciência, para criar com consciência. Certo? E se o terapeuta quer verdadeiramente manifestar a cura, ele ou ela deve estar desperto, desperta, né? E estando desperta, desperto, saber que fora reflete dentro e que a outra pessoa não está lá fora e nem separada. Essa é a raiz de ajudar alguém a se curar. Porque compenetrado, compenetrada nesse entendimento de que somos juntos, somos conectados, então a consciência em paz e amorosa pode ser despertada e curar tudo. A consciência em paz e amorosa pode ser despertada e curar tudo. A consciência em paz e amorosa pode ser despertada e curar tudo. A consciência em paz e amorosa pode ser despertada e curar tudo.